Fala galera, beleza? Matheus Garas na área, estamos aqui começando mais um vídeo pessoal E hoje nós estamos aqui de novo no depósito da Gênesis Logística Reversa Quem quiser saber o endereço, tudinho, bonitinho, tá tudo embaixo no descritivo do vídeo Mas hoje nós viemos procurar aqui a mangueira do ar-condicionado do meu Corsa Né, vocês viram aí nos vídeos passados que teve um problema no meu ar-condicionado E a mangueira explodiu lá, estourou a mangueira E eu resolvi passar aqui pra ver se eu acho a mangueira aqui Eu achando a mangueira aqui, eu irei comprar aqui mesmo Se não, eu irei ter que mandar fazer a mangueira, tá? Porque fizeram a emenda na mangueira do ar-condicionado do meu carro E não é o ideal, né? Porque ele trabalha com muita sobpressão Já vai deixando o teu like, se inscreva no canal que é bastante importante pra gente E vamos nessa caçada aí, à procura da mangueira do ar-condicionado do Corsa, tá? Vamos lá Vamos lá pra cima, que eu tô procurando hoje a mangueira do Corsa E eu sei que tem alguns Corsinhas aqui dentro Deve ter uns oito Corsas, né? Mas breve deve estar chegando mais por aí, tá beleza? Então, vamos procurar os Corsinhas aí Pessoal, eu acho, eu acho, não tenho certeza que é essa mangueira aqui Só que eu tô vendo que ela tem esse bico aqui, eu acho que lá não tinha Quase certeza que não tinha Essa aqui parecia da lateral daqui Não sei Agora eu tô com dúvida Que ela entra Ela tava jogada aqui em cima Então Meio difícil de identificar Eu sei que é essa aqui, ó Essa aqui É a de cima Mesmo que vai lá no compressor Seu compressor também já não tá mais aqui Tá mais difícil de identificar Tem essa outra aqui Mas essa aqui é bem pequenininha Eu acho que não é essa aqui, não Eu tenho certeza que não é essa aí, não Eu acho que é essa aqui Eu acho Eu vou deixar ela comigo aqui Depois eu vou testar no meu carro lá fora Então pessoal Depois de nós termos ir buscado a mangueira Tá? Dia seguinte Nós estamos aqui na garagem Vamos tirar agora esse para-choque Vamos ter que trocar A mangueira E também o preço status Do ar-condicionado Tá? Que é essa pecinha aqui Então Nossos amigos lá da Rucasca Mandou a gente comprar o preço status Eu comprei Só que eles estão ocupados lá na oficina hoje Enquanto isso Eu vou trocando O preço status foi R$70 A gente achou até que ia ser mais Mas foi num bom valor até E outra coisa que eu tô percebendo aqui Uma das mangueiras que eu não tirei Que eu não troquei do carro Ela tá começando A vazar Tá? Vazando bem pouquinho Pelo cortezinho que ela tem aqui Trocar ela também É a única que tá faltando também Que eu não toquei É, pessoal Eu não consigo concluir tudo lá na garagem Eu não tinha uma chave lá Que eu não tava conseguindo soltar lá embaixo Aí eles soltaram aqui pra mim Aqui agora Aqui na Rucasca Aí ele botou essa aqui, ó Essa aqui vai soltar, né? Aí soltou lá Aí fui lá dentro procurar agora Um ringue novo Pra colocar na mangueira Pô, lavou até a mangueira Tem que ter cuidado, cara Quando lava assim Não vai querer mais funcionar E a outra mangueira que eu peguei Eu não sabia que tava com óleo dentro Me caguei Foi tudo Na hora que eu peguei no ferro velho E saiu pingando Tudo Ah, tá pingando E foi pingando o chão todo Sobrou até pro farol do carro, hein Tem que puxar até o farol aqui Pra chegar no No parafuso Lá de baixo Lá do Que segura a mangueira Mas a mangueira já tá no lugar Só trocar agora aqui o preço status Já tá aqui Cadê? Top demais, levou? É Aí trocar o preço status aqui E dar pressão no sistema Pra ver se tá vazando aí Deu pressão no sistema aí Até agora nenhum vazamento, pessoal Deu só uma pressãozinha Só pra ver aí Vem pro carro Vou ligar o carro lá Pra ver o que vai dar agora Tomara que não exploda, né? Tchau 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 Liguei 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 É pessoal Pelo visto aí Eu acho que o compressor Deu o pau agora Tava funcionando aqui Do nada parou A gente tá procurando aqui Pra ver o que pode ser Mas até agora Nada Estão vendo aqui Se o compressor deu o pau Vai me desanimar Legal, mano É isso Mas vamos ver Vamos ver se a gente consegue Terminar isso aí É pessoal Resumindo Nós acabamos ficando Sem Sem ar-condicionado mesmo Vocês viram que Ontem a gente tentou resolver O problema do ar-condicionado Mas o compressor Acabaram dando um curto mesmo O cara que mexe lá pra mim Tentou mexer Mas não conseguiu Então o compressor Quando a gente pegou o fio Que vai aqui na frente Tá Que é o chicote dele aqui E ligamos direto Aqui no preço status Que eu comprei novo também O compressor não tava armando Nem no botão lá dentro E nem aqui Tá Aí depois a gente fez o outro teste Pegamos o fio direto daqui Que é o positivo E ligamos aqui na bateria Então automaticamente Era pra ele armar Aí o que que eu fiz Eu vou pegar e vou Vou ter que trocar o compressor É o jeito Eu vou ter que abrir ele Trocar a bobina Alguma coisa assim Eu não sei o certo ainda Né Resumindo Vamos ficar sem ar-condicionado Porque Eu já gastei 70 reais nessa peça Nessa aqui 70 reais E foi mais Eu gastei mais Foi 200 cara A mangueira do ar-condicionado A mangueira nova Essa que vai daqui A que estourou Até Aqui do lado de cá Então a gente teve que desmontar Essa frente aqui Pra ligar bonitinho aqui Mas mesmo assim Não deu muito certo E agora só faltou O compressor Essa é a única parte Que falta Ah pessoal Aproveitando que a gente já tá aqui Vamos fazer Unboxing hoje Aqui na garagem Vamos tirar logo o Sérgio Precisar na latinha aqui Vamos Isso aqui não presta O que presta É o que tá dentro da caixa Cadê o estilete? Como é que é? O estilete aqui não falta Não falta A gente fica até ansioso Pra essas coisas Vamos cortar é tudo Segura a caixa Que eu vou cortar Vou cortar teu dedo Tudo é mole aí Aí ó Ó Chega aqui pra você ver Olha aí ó Da forte G Tá faltando coisinha ainda Chegar Vai chegar em outro negócio Isso aqui eu comprei Outra coisa A gente tá por ouvido A nós do mecânico também Ó Pra pistola Os pininhos que eu comprei também Veio tudo Tá chegando tudo Tudo a nós do mecânico Aí ó Tem que patrocinar a gente aí No nosso canal Aí pessoal E aqui Deixa eu tirar tudo da caixa Aqui que a gente já Deixou dessa caixa É Bem melhor Aí isso aqui Só o tapa ouvidos Que eu comprei Eu comprei cinco Um, dois, três, quatro Ah tem Tá aqui os cinco Deixar aqui em cima Aqui são os biquinhos Tudo pra Pra colocar ali Na parte de mangueira Da pistola E o outro Com esses que eu comprei Que tá faltando ainda Mas deve chegar Eu devo mostrar no outro vídeo Tá Deve chegar pra essa semana aí também Tá Então aqui são os pininhos Essa aqui vai na pistola Se não me engano Adaptador da pistola Vamos abrir aqui a pistola Pra vocês verem também Eita É a minha primeira pistola Cara Gastei um dinheirinho aqui Tá pessoal Loja do mecânico aí Comenta lá Na página deles lá Pra eles Estarem ajudando a gente aí Tá Então vem esse copo aqui Ó Copinho Vem uma chave aqui Se não me engano É pra desmontar e montar ela A pistola Vem um manual aqui Que eu vou ler já já Vem aqui umas cores Covinha Pra limpar As peças aqui Dela também Vou começar a montar ela aí já Tem um filtrinho aqui também Deixar o filtrinho aqui Eita Olha aqui Pedro Olha que pistola bonita Pessoal Olha isso Boa Bonitona mesmo Olha isso galera Ela é linda cara E a minha primeira pistola Boa de segurar Pô cara A apanhadura dela Parece ser legal Então Não deixe cair Não mexe Não respira Não chega perto Resumindo Não encosta Me dá ela Aí na ponta entrou alguma coisa Só isso mesmo Não cara Acho que tá tudo As peças tá tudo aqui Eu acho E a tia Tá entrando no tubo em cima Aí aqui ó Essa peça que eu comprei aqui Separada Se não me engano é essa aqui Pessoal Que eu vi lá Nos comentários Eu sempre tenho marido de ficar Lendo esse negócio de comentário Também Que a galera fala Tá vendo Que era diferente Aí eu comprei essa peça aqui Que era pra engatar Assim Tá vendo Aí isso aqui vai ficar no compressor Depois eu Desacoplo Ou acoplo Tá vendo Aí fica assim Aí pessoal O compressor Já comprei a mangueira pra ele Tá Comprei 5 metros Mas eu acho ainda pouco Né Vamos tentar agora aqui Botar aqui a mangueira bonitinho Legal o compressor Já botar ele pra fazer um ar aí Pra gente testar Tá Esse compressor aqui Meu pai já tem ele há mais de 30 anos Só pra vocês terem ideia Meu pai já pintou muito carro Com esse compressorzinho Pequenininho aqui Vamos ligar ele aí Botei a mangueira lá Pessoal já tá ligado o compressor ali Olha essa é a primeira coisa Que tu vai tentar Já sabe né Aqui é a reforma das nada Orgulho mamando Com saída do ar Compressor de 45 PSI Compressor com reservatório De 50 PSI Ele joga bem aberto Tá Aqui já não sei o que é Eu tenho tinta aqui em casa Vou começar a fazer os testes já Dá pra mim começar A entender um pouquinho mais disso aqui Tá Esperando o compressor encher ali agora Olha aqui pessoal Vou fazer um testezinho aqui Na carroceria do Fusca aqui ó Aí é mó de pintar aí Eu nunca pintei tá pessoal Então vou fazer só nessa caixa de roda aqui mesmo Só pra fazer um testezinho Vamos ver como é que vai ficar isso aí Vamos ver como é que vai ficar isso aí Ai 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 Isso tá ali No lado No lado Eu vou ficar preso É isso aí galera Estava fazendo uma correria Cara O dia inteiro aqui na garagem Acabou que eu esqueci de finalizar o vídeo com vocês Tá beleza Mas é isso aí pessoal A gente tá indo devagarinho Estamos crescendo devagar Conseguimos comprar E é parcelado Uma cartão de crédito Mas conseguimos comprar Algumas coisinhas pra garagem aí Pistola de pintura Tá Mais umas coisinhas que estão chegando aí Que vocês vão ver também Tá beleza Então Agradecendo aí Sempre a todos vocês Que sempre deixam o like Pra gente aí Vocês Que se inscrevam no nosso canal Tá É Pô Só agradecer a todos vocês Tá beleza Então É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Lembrando vocês pessoal Deixa o like aí Se inscreve no canal Vai ajudar bastante a gente Grande abraço pessoal Tchau tchau E até o próximo vídeo